Música Volta às aulas! Começa hoje o ano letivo de 2019 na UEL para 13 mil estudantes de 51 cursos de graduação. A reportagem é de Marco Antônio Barros. O dia começou agitado na UEL. Hoje pela manhã a universidade estava sem luz, um cabo se rompeu e o campus ficou sem energia. Os reparos foram feitos pela prefeitura do campus e as atividades acadêmicas normalizadas. No calçadão, veteranos de vários cursos de graduação recebiam os calouros. Uma programação especial foi organizada para a recepção dos mais de 3 mil novos ingressantes. São atividades pedagógicas, solidárias e recreativas. No curso de educação física, os estudantes do segundo ano organizaram um passeio pelo campus para os calouros conhecerem a UEL. É como se fosse um tour. Vamos mostrar a UEL inteira para eles e vamos usar um pouco. O estudante de Cambé, João Vitor, aprovou a recepção organizada pelos veteranos de curso. A gente teve uma palestra e agora está começando a integração. E a integração está bem engraçada por enquanto, está bem gostosa. A gente está correndo bastante e eles falaram que se a gente não emagrecer esse ano, a gente não emagrece nunca mais. No curso de artes cênicas, os veteranos receberam os calouros com muita música e tapete vermelho. A gente colhe informações deles, tipo nome, cidade, o que eles mais gostam de fazer, tipo músicas, filmes e livros. E aí a gente fala lá na frente para apresentar eles. E aí a gente dá um apelido para eles e é basicamente isso. A estudante Camila Cortez Sanches veio de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para cursar artes cênicas. Foi bem divertido, a gente teve um lanchinho de manhã, conversamos com o corpo docente, tiramos dúvidas, eles contaram um pouco de como vai ser o curso. E agora está tendo essa bagunça, né, para todo mundo se conhecer e uma paz. Desde janeiro, a Prograde tem divulgado campanha para combater o trote violento. Para denunciar ações constrangedoras, discriminatórias e violentas, basta entrar em contato no Disque Trote, pelos telefones 3371 4353 ou 3371 4363. A Pró-Reitoria de Graduação criou um guia acadêmico com o objetivo de auxiliar os novos estudantes. O guia, que pode ser acessado pelo site da Prograde, traz informações importantes para facilitar a vida dos estudantes, como serviços de apoio, calendário e projetos. A Pró-Reitora da Prograde, a professora Marta Fávaro, orienta os novos estudantes a confirmarem a matrícula até sexta-feira, dia 1º de março. Todos os nossos alunos ingressantes precisam, isso é uma ação obrigatória, confirmar a matrícula. Isso pode ser feito por dois canais, pelo portal do estudante, que o aluno já tem conhecimento, porque a pré-matrícula foi feita por lá, tem um íconezinho específico de confirmação de matrícula. É só clicar nesta confirmação de matrícula e dar os seus dados. É um clique que vai garantir a sua vaga na Universidade Estadual de Londrina. Uma outra possibilidade, caso não se consiga fazer pelo portal do estudante, é comparecer ao atendimento da Prograde. Nós faremos a confirmação de matrícula lá. Mas há atenção total, porque isso é feito nesta semana. Então, de 25 hoje até 1º de março, essa ação obrigatória tem que ser cumprida. Música 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 Música